Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Olá galera! Beleza! Eu vou jogar de engenheiro hoje Minha sentry tá quase down Tá um pouco de fodendo pra ela, tá ligado? O importante aqui é cuidar um pouquinho da base dos parceiros aqui em cima tá com a sentra do parceiro Isso aqui já é eita porra! Não mata não tio Au! Sniper filha da puta Já jogaram a base lá pra cima Eu não imaginava que não ia durar muito Mas eu não sabia que ia durar tão pouco assim Caraca tio, segura aí mano Não preciso colocar a sentra aqui no meio Olha Quinta porra tio É Coloquei muito a sentra ali Ajuda a subir aqui pelo menos Beleza, a TP ele não fez... é... Spencer não fez Ah, lembrou galera Visita no canal Vídeo novo Ou outro canal né Vídeo de culinária Lanchinho monstro Tá bem da hora Tá bem da hora Divertido fazer Calor da porra mano Só vou jogar meu TP aqui Acho que ele ia conseguir upar dele Acho que ele ia conseguir upar dele Podia pegar o do dispenser dele aqui né Ah beleza, ele vai recuperar na minha aqui Vídeo ali em cima Vídeo ali em cima O cara tirou a senha Nossa, eu contei dinheiro mano O cara pediu uma ajudada para a minha ali né Champs Vou colocar a minha mais pro lado Não tinha visto ele Não tinha visto ele Acho que não Se tivesse visto Ih, perdeu o Uber Último quanto TP mano Só não tem onde eu vou deixar Ah, o cara deve ter me xingado um pouco agora Sit Tá acertadinho aqui né Vou jogar uma sentada ali embaixo agora Só de raiva Minha pistola aqui ó Olha essa fadinha ó Muito fafadinha esse cara Um cara de olho aí Esse cara tá ligeiro Vamos arrumar Vou jogar aqui rapidão Caralho, esse metal é foda né Vou pegar o dispenser aqui embaixo Vou jogar aqui ó Olha o Spy velho O cara é todo controlador mano O Spy mano tá então O Spy mano tá então O Cê tá bom Essa senta aqui vai me... Comendo a senta eu salvei Ah, isso aqui não adianta Não tira Vou salvar a senta do parque aqui Opa Ó Ó Ó Uma HF tá mostrando aí Atenção Atenção Eu não vou pra minha senta Eu tô de suporte aqui Atenção Eu tô de suporte aqui Atenção 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 Desgraçada Ah Deu boa minha senta Pai O Goku também tá moscando que tá aqui Para minha senta Vamos ver Tá porra Ele é limpado tudo Que graça Ele não tem mais senta em cima né Fode mano, ele fode tio Foda essa porra Pô, tem umas pães Bota fogo calar aí Nossa, mano Que sniper Nossa Mano, eu vou sair de engenheiro, velho Na boa, já tem muito E tão cagando no pau aqui Foda de conseguir a sentra aqui Porque os maus não tão dominando, entendeu? Vou botar algo aqui embaixo Mas resolve algo Mas não vai resolver um tacão Tinha que estar no mínimo dominando ali em cima Caralho Caralho Cadê o sniper? Caralho, não passa por aqui não Não lembro onde coloca a sentra aqui Só não lembro mesmo Não lembro se pega ali ou não Ah, mas o Miso não me chegou perto de mim, velho Não sei, catar outra classe Tocar com o Spite e pegar um pouco de Pyro Apesar é que tem que destruir aquela base ali, né mano Vamos tentar destruir Vê se tenho sorte aqui Vamos ver o Uber Fired aí Será que precisaria um médico? Ai, Uber Fired aí Tomei no cu Isso aí é louco Ai, o Uber Fired aqui Fodir Opa Ai, daqui é médico, caralho Pô mano, precisaria de um Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou sentir a mira na minha cara Ai, joga a sentra pra lá Caralho Ficou a sentra ali só Tcharam 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 Preciso subir ali em cima, mano Só precisaria de um pouquinho de Uber Fired aqui, mano Tcharam Sinto de Tch Não tem médico Vendo Star Como會 Lá Tá Aeee Aeee Eita, eu fui só de pé mano Nossa, a 100 não me matou? Eu não pensei que tinha sido a 100 Pula Filha da puta Apequei o contra Caralho Caralho Bom, esse ai galera, esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Valeu e FALOU